Ei, mamãe! Por que vocês não acabam logo com isso? Do que você tá falando, Rafaela? Por que manter as aparências, mamãe? Se o casamento não deu certo, não deu certo, acabou. É muito mais honesto, mais decente. Você aqui, nesse quarto, nessa cama... Você, papai, aqui nesse quarto, nessa cama... Vocês estão separados há anos. Por que não assumem essa situação? Você tá enganada. Em nome do que essa mentira, meu Deus? Em nome do que, papai? É pra manter imagem pública de chefe de família, é isso? É pra dar a impressão de que somos uma família feliz, unida? Você nessa cama, meu papai naquela? Mas isso é uma tolice, minha filha. Mas milhões de casais dormem em quartos separados? É que nós temos hábitos diferentes, é isso? Por exemplo, eu gosto de ler de noite, seu pai não. Há quanto tempo vocês não se encontram na mesma cama, mamãe? Mas o que é isso, hein? Que pergunta mais escabrosa? Não lhe dou esse direito, não? Para com isso. O que você tem a ver com a nossa vida? Há quanto tempo, mamãe? Responda! Severo, olha só a filha. Há quanto tempo, papai? Há quanto tempo vocês não se encontram mais na mesma cama? É, mas que absurdo. Absurdo? Absurdo. Papai, absurdo é você querer manter essa imagem. Não há mais nada entre vocês há anos. Olha, o eleitorado já está bem amadurecido para compreender um divórcio, viu, Rafa? Mas o que você quer, hein, Rafaela? Você quer nos separar, é isso? Você quer nos divorciar, é isso? É melhor. É muito mais saudável. Ô, Severo. Minha mãe, me responde uma pergunta. O que você fez da sua vida sexual? Que absurdo, que falta de respeito. Eu não lhe dou esse direito, estou ouvindo, Rafaela? Não lhe dou. O papai encontrou uma solução brilhante. Até o Juca Pirama sabe disso. Olha aqui, menina. Olha aqui. Você está muito mal informada. Nós somos um casal normal, saudável, constituído dentro dos princípios cristãos. Cristãos? Você ainda tem coragem de chamar isso de cristão, papai? Muito bem, papai. Muito bem, muito bem, mamãe. Não sei. Vocês são maravilhosos e eu me orgulho muito de ter os pais que eu tenho. Rafaela. Assim, tão unidos e tão bem estruturados. Rafaela, sai do meu quarto. Você já nos ofendeu muito, a mim e a seu pai. Tudo bem, já foi. Ah, papai. Para a sua informação, o filtro da fábrica ainda não foi consertado, viu? Tem mais uma coisinha que eu ainda não percebi. Eu gostaria que vocês dois me esclarecessem isso. Acho que eu mereço uma explicação. A mamãe está de acordo com tudo que você faz? Ou ela finge que não sabe como a maioria das mulheres? Rafaela, sai do quarto. A bênção, papai. A bênção, mamãe. Eu já disse tudo o que eu queria. Agora eu posso dormir em paz. Você foi muito injusta conosco, viu? Muito injusta. Boa noite. Eu acho que essa menina cresceu. Mas ela não tinha esse direito. Ela não tinha esse direito. Jota, será que é melhor eu dormir aqui essa noite? Pra quê? Vai pro seu quarto, vai, Severo. O Gilda, ela tem uma dúvida que eu tenho também. Que dúvida? O que foi que você fez com a sua vida sexual? Boa noite, Severo. O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual? O Gilda, ela tem uma dúvida que você fez com a sua vida sexual?